Cléo Loyola, conhecida por suas declarações polêmicas, voltou a causar burburinho ao comentar sobre Virgínia Fonseca e Zé Felipe. Cléo não poupou palavras ao insinuar que a vida amorosa do casal é cheia de traições, alegando que todo Goiás conhece a suposta realidade por trás das aparências. Com um tom provocativo, ela ainda ironizou as ameaças de processos vindas da equipe de Virgínia, desafiando a influenciadora e o cantor a enfrentá-la sem medo. A provocação de Cléo não apenas alimenta as especulações, mas também mantém a sua imagem de quem não tem limites, reforçando a fama de suas declarações explosivas. Essa é a boca da mãe da Virgínia, parece aquilo, sem lavar. Cuidado aí, o próximo a ser broxado pode ser o Zé Felipe. Exatamente, não me ameacem, porque eu não tenho limite, quem tem limite é município. Agora você, Virgínia, mandar sua assessoria, dizer que vai me processar porque eu fiz uma tiragem de carta pro Zé Felipe? Quem não sabe que o Zé Felipe vive pulando a cerca? Não precisa nem de carta pra dizer, e você também. Afinal de contas, chumbo trocado não dói. Um trai ao outro sim, acabou e pronto, o Goiás inteiro sabe dessa vidinha de vocês, que vocês querem passar o que vocês não vivem pros seus seguidores. Vai me processar! Ah, para de me ameaçar, meu irmão, não tenho medo disso não. Obrigado por assistir até aqui, e se você gostou do vídeo, deixe seu like, seu comentário e se inscreva no canal. E se inscreva no canal.